Eu sei o que os jovens advogados passam no início da carreira, quando eles não têm padrinho, estão iniciando do absoluto zero e não têm nenhuma experiência, inclusive nem estagiou no período da graduação. Não sabem fazer a distribuição de uma ação, não sabem se habilitar em processo, não sabem manusear ou beijar pareia, não sabem fazer uma petição inicial com expertise, não sabem fazer uma audiência ou um atendimento. São inúmeras as inseguranças, mas vocês sabiam que no curso Destravando a Sua Carreira, você tem acesso a todas essas expertise, porque são mais de 170 aulas divididas em 22 módulos. Além disso, vocês também irão contar com a mentoria barra consultoria personalizada e individual. Sabe quando você está contando naquele processo ou fazendo aquele atendimento ou qualquer procedimento do judiciário e não sabe o que fazer? Então, você pode contar com a minha mentoria. Além disso, você também tem a possibilidade de fechar parcerias jurídicas diretamente comigo. Já pensou em você atuar no seu primeiro processo juntamente com um advogado mais experiente que você, podendo passar todas as expertise, ter um processo de fato no dia a dia? Gente, isso é maravilhoso. Se eu tivesse tido essa oportunidade no início da minha carreira, eu acredito que hoje, com certeza, eu estaria em outro patamar. Levando em consideração, sim, a minha trajetória de carreira, que é maravilhosa, mas eu acredito que eu teria ido bem além se eu tivesse tido essa oportunidade no início da carreira. Mas hoje, vocês têm essa oportunidade de estarem atuando diretamente comigo em uma sessão trabalhista, por exemplo. Imagina que você está aí na sua primeira sessão trabalhista, não sabe o que fazer, você pode atuar em parceria diretamente comigo. Além de você aprender, você vai estar ganhando dinheiro, mas além disso, vocês também terão acesso ao grupo do Telegram. Isso, você poderá conversar com seus colegas de turma, também poderá fechar parcerias com seus colegas de turma. Olha que maravilhoso. E não para só por aí, porque vocês também terão acesso a mais de mil modelos de peças processuais e documentos essenciais para a sua advocacia. Se você quer ter acesso a tudo isso, é muito importante que você vá lá no link que está na bio. Porque, gente, tudo isso vocês irão encontrar no curso Destravando a Sua Carreira. Eu abri somente uma única turma, então assim que essa turma se encerrar, gente, eu vou fechar as inscrições. Estou abrindo essa turma aqui porque muitas pessoas no último lançamento ficaram de fora com o preço promocional. E agora estou reabrindo novamente. Possivelmente, agora só irei abrir mais turmas daqui a dois meses. Então, se você quer fazer parte do Destravando a Sua Carreira, é muito importante que você entre agora no... E olha só, gente, é uma compra totalmente segura. Porque imagina que você comprou o curso, acessou e não gostou. Não gostei das aulas da prof, da mentora Beatriz. Você sabia que você pode desistir da compra dentro do prazo de sete dias? Então, é uma compra, gente, completamente segura. Mas se você quiser fazer parte do Destravando a Sua Carreira, ter acesso a todas as vantagens, entre agora no Destravando a Sua Carreira. Tchau. Tchau.